Atenção, as lavadoras episódio 47, a viagem a Londres, foi adiantado como estreia. As lavadoras episódio 48, a Maitak XD perde o e-mail. Perdi meu e-mail. Nossa, que triste. Pois é, eu fiquei fazendo login várias vezes e fiquei dizendo que é incorreto, 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 incorreto. Lembra da CWL16, quando ela perdeu o e-mail? Sim, então tava lá. Pois é, encontraram vários papéis. Esses papéis formaram o e-mail dela. Então, esse é o vídeo. Pois é, então bora lá. Bora começar a procurar. Bora. Vou ver se tá aqui na roda do carro. Opa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o que eu tô vendo lá em cima, olha o que eu tô vendo. Caraca. Uma letra Y e uma letra A. Tá com um círculo. Não sei o que significa. Calma, nunca mexa no transformador sem luz de luvas. Vou pegar as luvas aqui. Então bora lá. Com luvas não tem nenhum risco de choque. Pegamos a letra Y. Caraca, tem a letra M aqui, só que tá com cadeado. Pegar a chave. Pegar a chave. Aqui a chave. E a letra A. Caraca, a gente pegou aqui. Mar. Mar. Isso aqui tá mai. Mai. Falta a letra T, a letra A e a letra G. Mas a gente, como a gente tá aqui, a gente tá aqui no Hemisfério Norte. Então a gente tem que procurar ali no Hemisfério Sul. A gente achou três letras do seu nome, Maitag XD. Caraca, deixa eu ver. A letra M, a letra A e a letra Y. Mai. Então. Bora lá no Hemisfério Sul. O resto vai no Hemisfério Sul. Tirando aqui. Isso daqui já procuraram. Aqui no Hemisfério Sul. É, mano. Tem uma letra G, é verdade. Pois é, né? Tem uma letra T aqui. Passe essas letras pra cá. Por quê? São as letras do e-mail da Maitag. XD. Ah, tá bom. Sim, senhora, L17. Tá. E parece que tem mais. Como? Tem ali no escapamento da moto e uma de trás da placa da moto. Cuidado. Se vocês mexerem, vocês podem desencadear o alarme. Ah. Vocês ficam aí, Frigidei e Fabi, 17 e 18. A gente achou mais letra. A letra T. A letra G. Mas cadê a letra A? Tá aqui. Mai. Chegue. Não tem como. Cuidado. Quanto mais leve, quanto mais pesada a máquina for, quanto mais pesada a máquina for, mais o alarme vai apitar. Fabi, 18. É a mais leve daqui. É. Pra não que pareça, o alarme não ativou. Aqui. O arroba. E a letra A. Tão esperado. Galera, só falta mais um minuto. Porque a bateria da câmera tá acabando. A gente já formou o nome Maitag. Agora a gente tem que pegar o gmail.com que tá aqui. Fabi, 18. Tu mesmo. Eu vou. Cuidado, Fabi, 17. Caraca. Arroba gmail.com. Conseguimos. A gente encontrou o seu nome completo. Esse é o gmail. Como é que é? É Maitag.xd. Arroba gmail.com. Ah. Tá bom. Pim. Senha correta. Isso. Conseguimos. Tá. Agora a gente vai ficar aqui. Valeu, falou.